Se finalizar, o véio sendo finalizado, o véio sendo finalizado, vai ser mandado embora. Boa, boa! Bora, vamos quebrar, bora, 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 bora. Isso. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Faz base, boa! Vamos passar, vamos passar. Boa, 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 boa. Não para, não para. Vamos lá, Felipe, bora, bora, quebrar esse quadril aí. Boa, boa, fez base, vamos. Isso, boa, boa, aí. Chegou na lateral, vamos, vamos, vamos. Abaixa o quadril, abaixa o quadril. Boa, acalmou, respira. Vamos lá, vamos começar a atacar. O compô, o compô. Lembra do compôzinho, bora. Vamos, vamos. Bora, o compô. Nada mais, nada menos. Isso. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Joelhinho, mete o joelhinho. Isso, isso. Bora, joelhinho, joelhinho. Aê, boa, moleque. Boa, vamos. Boa, aê. Passa aí, vamos. Passa com lá, passa com lá. Bora, bora. Isso, tu. Boa. Aê, vamos lá. Sweet belt aí. Bora, 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 bora. Vamos. Isso. Respira, respira, respira. Boa. Aê. Vamos passar a guarda dele, vamos. Bora. Isso, posiciona. Aê, tá em casa, tá em casa. Seu jogo, seu jogo, bora. Tá em casa. Tá em casa, tá em casa. Uma na lapela e uma na calça. Aê, boa, bateu. Bateu. Boa. Aê. Tá em casa, tá em casa, moleque. É só aí, vamos. Bora, 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 bora. Só subir pra lateral. Isso. Defendeu. Defendeu. Vamos, vamos subindo devagarzinho, bora. Respira, respira. Respira. Isso. Vai. Boa. Vamos subindo, devagar. Aê, pé no chão. Boa. Aê. Vamos lá. Isso, quebra, quebra. Abre o leque. Abre o leque. Boa. Aê, boa, 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 boa. Isso, tá em casa, vamos. Devagarzinhos. Bora. Aê. Isso. De novo, costinha. Toda vez, vai atrás do pé de juiz, mano. Bora, bora. Isso. Vamos raspar, vamos raspar. Bora. Bora, isso. Bora. Vamos ver, vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Isso. Vai na cintura desse, isso. Sobe, bora. Isso. Bora. Bora, Felipe. Vai subindo devagar. Vamos, vamos. Sobe devagar, devagar, devagar. Isso. Vamos lá. Devagar. Devagar. Boa, tá em casa. Vamos, vamos, vamos. Aê. Aê. Vai quebrando o joelho do outro lado. Vai quebrando o joelho do outro lado. Isso. Aê. Boa. Tranquilo. Vai pras costas agora. Bate, batidinha pra ele cair. Boa. Aê. Tá em casa. Vamos, vamos. Só pegar. Respira. Isso. Traciona. Aí, tracionando. Bem devagar. Tracionando. Bem devagar. Bem, aí, aí, aí. Tá em casa.